No Lodassal que apareceu no caso da JBS, dois pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro, 2 milhões pagos pela empresa Autucano Aécio Neves foram depositados numa conta de Zezé Perrella. Esse deputado é o dono do helicóptero apreendido pela Polícia Federal em Minas com meia tonelada de cocaína. A Polícia Federal, tão competente, não descobriu até agora, três anos depois, de onde saiu a cocaína, para onde ia a cocaína e quem era o dono da cocaína. Será que isso vai ser revelado algum dia? Segundo ponto, qualquer presidente de conselho, mesmo consultivo, sabe o que se passa numa empresa. Aliás, é essa a sua função. Mas no caso da JBS, não. O presidente do conselho não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Quem era o presidente do conselho da JTF Holding, da JBS? O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que quer reformar a aposentadoria dos outros. Mas não a dele, que seria de mais de 200 mil reais por mês, paga pelo banco Fleet Boston.